Por muito tempo eu calei, meu coração quis sufocar Esse sentimento que floresceu, como eu te explicar? Eu sempre te vi como amigo, um irmão Por isso eu tive medo de arriscar errado e perder de vez o teu coração Por muito tempo evitei, de olhar meus olhos me escondia Eu sempre me contentei, um beijinho, um abraço, isso já me servia Quantas coisas já perdi, com medo de perder Mas agora eu aprendi, não vou perder você Te quero comigo, mais que uma amiga eu quero ser tua namorada Te peço uma chance, pense com carinho nessa eterna apaixonada Te quero comigo, mais que uma amiga eu quero ser tua namorada Te peço uma chance, pense com carinho nessa eterna apaixonada Eu não sou nenhum, tô uma conquistadora Muito pouco eu sei do amor Então eu entreguei tudo em oração A quem sabe Quem melhor que o inventor do coração Sei que Deus está comigo E o amor está me mudando Aceitei o desafio Estou aqui me declarando Te quero muito mais que ontem E hoje muito menos que amanhã Eu me escondi por tanto tempo Mas hoje eu confesso só se eu faço Te quero Comigo Mais que uma amiga eu quero ser teu namorado Te peço uma chance, pense com carinho nesse povo apaixonado Ai eu te quero Te quero Comigo Comigo Mais que uma amiga eu quero ser tua namorada Eu peço Uma chance, pense com carinho nessa eterna apaixonada Nessa eterna apaixonada Nessa eterna apaixonada Nessa eterna Nessa eterna Apaixonada O que você acha 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 que